Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Code Warzone. E, galera, quero mostrar pra vocês novas skins e itens grátis do Warzone que estão chegando e algumas delas aqui você já tem que ser bem rápido pra resgatar porque tem tempo limitado. Por isso que esse vídeo tá saindo hoje, pra dar tempo você pegar essa informação e também correr atrás pra poder fazer o resgate desses dois itens que precisa com uma certa urgência, tá bom? Além disso, tem itens gratuitos já sendo disponibilizados se você fizer algumas coisinhas aqui em relação ao novo Code, o Black Ops 6, que foi anunciado oficialmente já pela Activision, a galera já divulgou teaser, trailer, trailer não, tá? Teaser, imagem, post, mas já tem muita coisa oficial, Black Ops 6, que inclusive vai se passar aí no período da Guerra do Golfo, né? Que seria mais ou menos ali na década de 1980, 1990, mais ou menos nesse período histórico. O que é muito da hora porque vai lembrar o Cold War, vamos falar dessa forma assim, naquele tempo. Onde as armas, pô, que lembra aí, né? C-58, M-2, AK-47 do Cold War tinha muitas armas sensacionais. Então não vai ser uma temática futurista e também não vai ser aquela coisa antiga, velha do Vanguard, tá? Vai ser aí algo mais perto do que a gente tem hoje, tá? Mas com algumas armas bem clássicas que ainda não chegaram no jogo. Então com certeza vai ser um baita, não, vai ser um baita jogo, Black Ops 6. Não tenho dúvidas que vai ser um excelente multiplayer e vai agregar demais no Warzone. E eu vou até trazer um outro tema em vídeo que você vai entender o porquê que eu tô falando. Ele tem tudo pra mudar o Warzone pra o que já era, o Warzone que já foi um dia, o topo aí, a excelência em Battle Royales. Mas vamos lá, que o foco aqui são os itens gratuitos. Então a primeira coisa, rapaziada, presta atenção, vem aqui nos desafios, desafio da semana. Já vem, eu já falei isso no vídeo de ontem, mas seja rápido, galera. Comendo a gravação desse vídeo, que é 8h42 aqui da noite, no dia 20, 23 de maio. Basicamente tem 5 dias e 16 horas pra resgatar isso daqui. Terminando o vídeo, eu vou fazer essas challenges e resgatar pra mim. Mas não demole, tá? Depois que passa, já era. Você não consegue ter mais a variante da BP50. É uma das SMGs metas também. E uma das assaltes metas do Warzone atualmente, cara. Ela com AR é muito forte. Aí uma skin gratuita, somente dessa arma. A outra é uma skin universal animada. E vale a pena você sempre ter essas skins de eventos especiais e dos desafios semanais. Porque você pode equipar em qualquer arma do jogo, tá bom? Claro, você já tá fazendo todas as semanas aí. Pô, não custa nada finalizar a última e recuperar essas duas skins, tá? Então só pra iniciar esse vídeo, porque essa é a que precisava de mais urgência. Agora vamos lá pra algumas que tem... Você pode demorar mais um pouquinho. Mas você já fica ciente do que precisa fazer e também já correr atrás. Vamos lá. E galera, essa daqui eu falo que é gratuita, mas vai depender um pouco de você, ó. No Prime Gaming, galera, você já tem a possibilidade até mesmo de ter o Tomb Raider, Olha só, não é nem em relação ao Warzone, mas pô, tem um jogo grátis lá pra você obter, mano. Eu já até resgatei o meu, tá bom? Mas não perde, não vacila. É uma parceria da Amazon com várias franquias também, com o próprio Warzone. E aí mudou o pacote da Amazon. Por que eu falo que ele é mais ou menos aí gratuito? Porque se você não tem o primeiro mês assinado, o primeiro mês é gratuito na Amazon. E aí você pode vir e resgatar aqui, ó. Inclusive, eu vou fazer isso agora com vocês, tá? Uma vez que eu resgato, a Unset, uma Logbowl, tá? E uns itenzinhos. Dessa vez foi mais sutil. Na outra veio um personagem e tudo mais. A gente consegue, ó. Pronto, já está resgatado. Basta você pegar a sua conta e vincular, tá? Não tem erro. Já cai direto na sua conta. A minha é essa daqui. Então, já cai. Eu tô copiando porque você vai entender pra onde a gente vai levar daqui a pouco, tá? Mas antes, deixa eu só te mostrar como fica ela dentro do jogo pra você ver essas armas. Aqui na loja, galera, você sempre observa nos meus pacotes, olha. Fui resgatado e está aqui esse pacote que é a datação por carbono. Então, a gente já tem aqui a Han 7zinha, que é essa isquinha. Acabei de resgatar, como vocês viram. Na hora que vocês fizerem o mesmo, também vai ter. E, galera, se você já assinou o Prime em algum momento e deixou ele ativar, cara, compensa demais. Porque o Prime tem muitas paradas legais lá pra você recuperar. Como, por exemplo, essas coisas envolvendo Warzone, jogo, cards, tudo mais. Além da série do Prime Video, que vale super a pena. Eu sempre falo aqui nos vídeos, porque eu praticamente só tenho um sistema de assinatura em vigor, tá? No final do ano, eu terei dois. Porque o Xbox, questão do Game Pass, vai ter o COD no Game Pass, cara. Isso aí está quase que confirmado. Dia 9, a gente vai ter mais certeza sobre isso, 9 de junho. Mas, olha só, até o novo COD, possivelmente vai chegar no Game Pass. Uma assinatura de R$ 20,30 mais ou menos por mês. Você pode jogar o COD do ano no dia 1 por 30. Cara, isso aí é bizarramente incrível, tá? É uma parada muito boa deles. Essa aqui, os itenzinhos. Dessa vez foi mais fraco, mas sempre está tendo. No mês passado foi muito da hora. Valeu super a pena. Aí fica dependendo de você, ó. Que foi esse daqui, o do mês passado. Mas cada mês tem skins novas. Eu sempre bato nessa tecla, porque vale muito a pena. Vários dessas skins que eu tenho aqui, praticamente 90% do que eu tenho aqui, que eu resgatei dessa forma aí da Amazon. Então fica aí a dica para vocês. Agora eu quero te mostrar outras paradas, tá? Que vão chegar logo, logo. E também alguns que você já tem que resgatar agora. Esse da Amazon, praticamente só tem um mês de duração para você fazer esse resgatar. É limitado também. Esse aqui, você precisa fazer o quanto antes. Olha só, galera. Dentro do post do Call of Duty, né? Dentro da própria, do Twitter, né? Que agora é X. Você precisa fazer, ó. Fazer a hashtag, tá? Do Black Ops. Do jeito que ele está escrevendo ali, ó. Black Ops, o jogo. Então eu aperto isso. Depois coloco a minha tag. Faço o reply aqui, que é uma resposta. Quase que de forma automática, né? Ele vai me dar uma resposta daqui a pouco. E gerando, deu tudo certo. Olha só, acabou de dar a resposta. E beleza. Você liberou um Call of Duty especial envolvendo o novo Black Ops 6. Provavelmente no decorrer do ano, né? Até nos próximos meses, teremos mais eventos dessa forma. Então fica aí, aproveita os card e cardzinhos. Deve vir coisas mais legais com o tempo. Mas já é algo gratuito, tá? E a outra parada, que é o que vai chegar. Eu quero que você, cara, não vacila. Porque você sempre pergunta. Pô, Manolo. Que é essa skin carmissim, né? Que skin é essa vermelha que você coloca nas suas armas aí na thumb? Pois é, galera. Vem muito da ranqueada do Warzone. E eu acho que dessa vez, já existe nesse momento, tá? Então, por tempo corrido aí, ó. Daqui sete dias, você consegue resgatar as blueprints com algumas cores. Da Season passada. Eu não gostei muito da Season 3. Achei bem feinha as skins lá. Não achei legais. Mas essa daqui da Season 4, eu achei incrível, tá? Essa carmissim, eu achei linda demais. E foi uma dessas aqui, lá na época do Warzone 2, que foi o motivo que vocês verem sempre essa thumb aí, com a skin vermelha, com preta e tudo mais. E eu acredito que essa aqui vai dar uma repaginada legal nas thumbs. Dar uma focada em pegar ela. Ou até mesmo a iridescente, que dessa vez eu achei bem legal. A outra iridescente, eu não achei da hora, não. Mas essa aqui é bem bonita, tá? Então, lembre-se. No final da temporada, o level que você ficar, né? Basicamente, a patente, né? É a que você vai ganhar. Se você chegar só até o Platinum, você vai ganhar essa skin Platinum. É do Gold, somente Gold. Ah, cheguei no carmissim, eu ganho todas. Não, você para e ganha apenas carmissim, tá bom? Que basicamente é a única recompensa legal que tem dentro do Warzone, né? Ou do geral, tá bom? Da ranqueada. Aqui teremos outras, né? Que eles avisaram. Praticamente, se eu não estiver enganado, no dia 29 já, no lançamento da Season, esse pacote vem gratuito. É do Mês do Orgulho. E ainda não tem muita certeza a respeito. Vai ser uma skin colorida, sim. Ou se poderemos escolher a paleta de cores, né? Por exemplo, essa combinação, ou essa, ou essa, ou essa, tá? Uma das sete combinações aqui para a arma que você quer. Se isso for dessa forma, eu acho que vai ser muito legal. Porque, por exemplo, essa daqui eu achei bem legal. Essa primeira. Essa daqui lembra muito, até falei, a Priceless, né? Que é a inestimável. E essa outra, bem brasileirinha, né, cara? Amarelo com verde. Então, pode ser legal ter essa mistura. Vamos ver. Ou talvez seja até reativa e fique mudando de cor. Bom, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, é gratuita. Vai chegar logo no início da Season 4. Isso aqui é oficial, tá? São imagens oficiais. Essa outra também é oficial. Possivelmente, é a nova skin dos desafios semanais. Lembra no começo do vídeo que eu dei cada uma? Pois é. Essa daqui vai ser a do próximo. E ela é animada também, tá? E tem tudo a ver com a nova temática, que é o DNA Bomb, né? Que prova uma espécie de nuke estará chegando no Warzone numa nova fase da Season 4. Que é a temática da Season 4. E o desafio semanal provavelmente vai ser essa daqui. Com esses letreiros como se fossem códigos, né? Do DNA. E ele será animado. Então, sim. Provavelmente vai ser brilhante no escuro, do jeito que a gente tá aqui. E animada. Tudo isso aqui se movimentando. Eu achei bem legal, bem da hora. Essas skins animadas. Eu acho muito, muito da hora. E aqui, galera. Cara, essa skin é linda demais. Mas desde a época do Warzone 1, que é a Obsidiana. E ela ainda é pra vir melhor do que era do Warzone 1. Porque tudo indica que ela vem animada, tá? Essa Obsidiana vai ficar se movimentando. Então, assim, sensacional. E é basicamente igual aquela Prestígio que você já está vendo aí. Uma douradinha. Pois é. Você vai prestar agora 200 mil pontos. Um pouco a mais do que era anterior. Mas à medida que você libera anterior, mais 50 pontinhos. Você chega nessa, se eu não estiver enganado, tá? Mas vai compensar demais. Essa eu recomendo muito que vocês liberem. Quando iniciou a Season 4, isso aqui já vai estar disponível, tá? Então, são skins gratuitas. Vão chegar já no dia 1 da Season 4, dia 29. E você já vai pegar esse vídeo, lembrar disso. E pronto. Na Season 4, vocês vão lá e resgatam essas skins. Beleza? Então, um grande abraço. Espero que vocês tenham curtido, tá? E aproveita aí a promoção da Amazon. Também finalizar os desafios semanais aí. Porque só falta 5 dias pra vocês resgatarem aquelas skins. Beleza? E outro ponto, pô, outra dica. Como eu poderia esquecer disso? Galera, vai ter Double XP nos próximos 10 dias de tudo. De passe de batalha, de level, de arma. Então, assim, se você quer finalizar seu passe de batalha e não deu tempo ainda, já procura lá que tá na parte de eventos. Tem um desafio lá mostrando. Você tem XP dobrado. Então, vai lá, cara. Joga e upa teu passe de batalha pra tu não perder e deixar ele completo. Beleza? Então, um abraço. Fica com Deus. Tamo junto. E fui. E peço desculpas por qualquer problema no áudio. Como eu falei, o microfone não está muito bom ainda. Mas logo, logo, iremos resolver isso. Fica com Deus, rapaziada. Fui. Fica com Deus, rapaziada.